Ouvir e ver galera, este é o nosso lema, mas alguém disse-me que o tempo não perdoa, Estado maior, DJ Dixie, melhor produtor, Angola inteira dança assim, metida ali e puxa daqui, Angola inteira dança assim, puxa-te ali e metida aqui, Esse toque é Jajão, Estado Produção, é Jajão, Chapanelô, Putungango, é Jajão, Bole Mama, é Jajão, Babuô, é Jajão, é Ponte Mirão, é Jajão, e Day Dixie, é Jajão, é Jajão, é Jajão. Essa é mais uma novidade que vai mexer com todas as bandas, vocês sabem que está do estado, de certeza sou ela quem manda, Se tiveres a duvidar, analisa minha trajetória, são milhares de culturistas, mas todos ficaram na história, Agradeço-me a Deus do céu por esse momento de glória, andam triste como o sucesso, me destruirá o vosso lema, Queres mexer com uma grelheta, conselho evita problema, Angola inteira dança assim, metida ali e puxa daqui, Angola inteira dança assim, O chato é me metido aqui, esse toque é Jajão, Brigadeiro M, é Jajão, Tanga Louca, Puto Kakako, é Jajão, MTV, Guimarãe Porra, é Jajão, Pique Zangado, é Jajão, é Jajão, é Jajão, é Jajão, é Jajão. Na grelha sozinho também bate, se preparem para um novo ataque, estado maior na linha de frente, 2001 milho, rei do futuro, desde o princípio e de todos os tempos, apesar que o futuro é escuro, Mas sou a lenda desse futuro, porque enquanto na grelha existir, o futuro nunca terá fim, Pode vir 10, pode vir mil, nesse game eu venço a partida, sou a referência do Sambila, Com caneta, cadeiro na mão, só do maior na viação, DJ Dixie, I know, I know, I know, I know, I know, U, K. Dixie, I know. Angola inteira dança assim, Metida ali e puxa daqui, Angola inteira dança assim, O chato é me metido aqui Exito o Cajajão O do Cunhinho, o Cajajão Exito o Cajajão, o Quinto Buena Exito o Cajajão, o de Lourdes Exito o Cajajão, o Cajajão Exito o Cajajão, a esposa do Naná Exito o Cajajão Exito o Cajajão Quando o sino do cara E o galo cacarejara Um dos discípulos, negarão por duas vezes Conheces na grelha? Não Conheces na grelha? Não E de Edith Se é azar Se é azar Angola inteira dança assim Metida ali, puxa daqui Angola inteira dança assim Puxa-te ali, metida aqui Exito o Cajajão Comprimo o voto Exito o Cajajão Exito o Cajajão Os Tunesa Exito o Cajajão Exito o Cajajão Lola e Vip Exito o Cajajão Exito o Cajajão O Manquina Exito o Guimarães Exito o Cajajão 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 Legenda Adriana Zanotto